Mamãe, hoje se comemora um dia, o qual não posso deixar de lhe escrever. Eu, como meus amiguinhos, devia estar vivo. Mas você me trucidou, me esmagou, você me assassinou. Enquanto esperava alimento, você me enviou veneno. Meu direito de nascer, maior do que o direito de viver, não foi suplantado por mãos criminosas. Não nasci. Mamãe, você perfeitamente mãe, poderia me ter trazido a vida, trazido a luz. Os médicos e a maternidade estavam à disposição, mas você me matou. Eu, tão inocentemente, fui entregue às mãos estúpidas de um médico, que me estrangulou e me jogou nos esgotos da maternidade. Foram tantos, mamãe, tantos esses crimes. Só na minha cidade, cometeram-se mais de dois mil por dia. Oh, mamãe, como seria alegre o dia de hoje, se eu estivesse em seus braços. Eu teria, quem sabe, cinco anos. Que olhar bonito não seria o meu, mamãe. Oh, mãe, por que você me matou? Que mal eu fiz para que você me expulsasse do seu ventre? Triste a minha sorte, quão grande a minha dor. Onde meu corpinho veio parar, mamãe? Sendo fruto do amor, deveria estar no mais íntimo do coração e não no lugar mais podre, mais imundo e repugnante da cidade. Oh, mãezinha, pense nisso. Mostre essa carta a outras mães. Publique no Facebook, no Instagram. Compartilhe no WhatsApp. Pois os crimes estão chamando e o ouvido dos homens não estão surdos. Olhe, mamãe, olhe a casa da vizinha, como estão alegres, os pais e os filhos. Olhe como os sacrifícios são compensados. Você não teve a generosidade de me trazer ao mundo. Você só teve a luxúria e a volúpia de um prazer carnal para me conceber. Foi tão grande o crime, mamãe. Eu era inocente. Inocente e indefeso. Os meus ouvidos não ouviram a trama do crime. Meus olhos não viram as mãos assassinas. Meu nariz não sentiu o cheiro do sangue. Meus braços não podiam me defender. Mamãe. Os animais, por mais feroz que sejam, respeitam seus filhos. E você fez isso comigo. Tornou-se mais feroz do que a pior das feras. Não, não podia haver outro crime pior. Hoje... Hoje não é o seu dia. Hoje é o dia das mães que souberam ser mães. As mães que cuidaram dos seus filhos. Só essas podem comemorar o dia de hoje. Mãezinha. Mãe, fico aqui com meu perdão. Que a senhora obterá com muitas lágrimas. Assina. Seu filho que não nasceu. Mãe, fico aqui com meus filhos. A CIDADE NO BRASIL